Vai dar tudo certo. Pode acreditar, eu tenho o sexto sentido para essas coisas. Eu tenho visão, tenho audição, tenho paladar, tenho olfato. Qual é o outro mesmo? Tato? Não, obrigada. Não curto tatuagem. Tô tentando lembrar do outro sentido. Bom, qualquer que seja, eu tenho. Mas o importante agora é meu sexto sentido. Meu senso de humor. Obrigado.